Bom dia Bom dia O branco Vamos conversar uma coisa Eu quero ir comer croissant Seu pai não quer me levar O que eu faço, branco? Quero ir comer uns croissant e ele quer me levar na padoca aqui da esquina, véi Diz que acabou essa palhaçada de hotel Falou pra eu comer pão na chapa O que você acha? Fala pro seu pai me levar nas padocas que tem croissant Vixe O que ele tava falando? Eu não sou fresca, véi Eu quero um croissant só Para com esse papo de croissant, véi Aqui no Brasil é pão na chapa, véi Pão na chapa, estucre de laranja Pior coisa Você vai me levar pra comer croissant? Pão na chapa, véi Aqui é pão na chapa Ele disse que acabou a palhaçada de hotel Pra voltar pra realidade ele vai me levar pra comer pão na chapa Eu gosto de pão na chapa, mas eu preciso alimentar meus filhos Meus croissant tudo Mas parece que não vai ter Velho, tá muito frio Tipo assim Acabou o calor É pra lá? O pão na chapa? Entendi Pão na chapa, gente Tão achar que eu tô desmerecendo o pão na chapa Não, é que só falar mal, véi Velho, mas é que eu acordei com vontade de croissant Nossa, que frio Cara, croissant, croissant Aí, vê se a gente não tá parecido Toca, óculos O óculos tá escurecendo Igual de uma fã Bom dia, São Paulo Tô de volta Chegou o famoso pão na chapa Saúde Então tá, né? Vamos comer Pra uma leite nova Tô com tanta saudade desse ser humaninho Tô com os fuzos tudo errado Minha vontade é ele estar dormindo nesse momento Dormindo igual branco, ó Não Tô aqui editando um vídeo atrás do outro Pra colocar tudo em ordem Porque dois dias viajando Já deixou tudo atrasado Mais computador sem bateria Atrasou tudo de novo Então A gente tá dando um Diz retrógrado nesse Mercúrio Retrógrado Pra botar tudo em dia É isso que eu tô fazendo nessa segunda-feira Segunda-feira? Que dia é hoje? Hoje é terça, né? Me perdi nos dias É, terça Essa terça-feira No Brasil Que são Deixa eu ver, Mica Que horas são? São quatro e dezenove Quatro e dezenove da tarde Cezinha vai aparecer na TV hoje E ninguém vai ver Ninguém vai ver Por quê? Porque é final do Masterchef Nossa, e aí eu também quero ver final do Masterchef Então E aí? Tem duas TVs aqui, né? Tem Uma vai ficar no Masterchef E a outra No curta Senta aqui Vamos fazer um conteúdo pro vlog Fala aqui das teorias da vida Tudo bom? Ai, gente Sério Vai, fale Vocês aprenderam A beijar na bochecha Beijo, tchau Ai, ai Gente, eu tô com essa cara Ah, só uma coisa Essa cara lavada É porque minha maquiagem não chegou Minha mala inteira não chegou A minha maquiagem tá dentro da minha mala Os presentes, tudo Ninguém ganhou presente ainda Ligaram pra falar que a mala chega amanhã Que ela tá vindo no mesmo voo Então a mala chega na quarta-feira E eu tô sem a minha mala Só com a mala de mão Mas ainda bem que eu tô na minha casa, né? Tudo bem Não tem problema Tá tudo certo O computador tá aqui As coisas estão aqui Eu tô aqui Só que não tem maquiagem Tirando o dia hoje pra botar as coisas em ordem É isso que tá sendo feito E dá uns beijos, né? Que beijar é bom mesmo Enquanto isso, né? O branco dorme A minha equipe Obrigada Não, você vem aqui Pega o chocolate Pra me dar um beijo Tá vendo? Reclama muito Só reclama, velho Eu tô meio asiática ainda Comendo as coisas no bowl Põe amor Só com a esquerda aqui Que é a mais forte Obrigada Tá gostoso? Tá bem bom Você vai aparecer na TV? Diz que sim O branco Vai deixar a gente ver seu pai? Ele tá falando Que é gostoso Que é feliz Tá gravando Ele ficou assim Ainda mais com a atividade de hoje Aí eu falei Olha, não é fotografia É intervenção urbana Seguida de fotografia Tão contando com os lugares Meu irmão, você tá ficando maluco O Fredo Você tá fazendo foto com o celular O próprio Instagram me mandou o e-mail E falou assim A gente te indicou Entre as cinco contas brasileiras Mais interessantes No nosso blog Então dali Foi um salto de Sei lá quantos dias Na época eu tinha 3 mil Em 2010 Hoje em dia eu tenho 389 horinhas Foi da hora Gostei Parecia Iberinho Tá bonito, né? Mais foto, velho Olha Tá arrumando meu computador? Provaço Salvando o que? Você Tá me salvando? Nossa, velho Não sei o que seria da minha vida sem você Agora, vamos ver Masterchef? O meu cardápio foi tanto quanto pesado Então eu pensei em uma sobremesa com fruta Com a tapioca Que fosse mais leve pra fechar Quantas horas eu dormi hoje à tarde? Nossa, 49 Só dorme, cara É pior que um urso É que eu tô com jet lag Agora é jet lag Tô com jet lag E aí é isso Hoje foi assim Um dia pra matar a saudade E pra dar os beijos Fala aí, Bobo Curte meu canal Bom vídeo, velho Não, mas fala Dá uns like Comenta Toca no sininho aí, ó Escreve aí no sininho aí, ó Fiquei sabendo que tem que botar no sino Quem que é sino? Do lado do inscrever tem um sino Pra quê? Se você não aciona aquilo lá Você não é avisado Tem post novo, entendeu? Ah, então bota um sino aí É, velho Blim Como é que é? Uma e oito Uma e oito Vai dormir assim Você acha que eu não vou dormir? Não Por quê? Eu não tenho mais sono Acabou, tchau Tchau